Não aceitaremos que esteja mais, somos um maio consolidado, é o grito da Ocupação Comunidade Filho d'Água hoje, dia 28 de novembro de 2013, mais uma vez o povo deixou de ir trabalhar lá em Detim e veio aqui para a porta do Ministério Público, aqui em Belo Horizonte, aqui ao lado da Assembleia Legislativa porque agora às 10 horas vai começar mais uma reunião aqui de negociação e nós esperamos vivamente que a Prefeitura de Detim apresente uma proposta, conforme já está prometido baixando o decreto para desapropriar, quer dizer, encaminhar a regularização fundiária e urbana social fazer UBS lá, para que o povo fique lá definitivamente, não pode continuar essa espada na cabeça do povo essa ameaça de despejo, aqui conforme está escrito na faixa aqui, né? vou repetir comigo, MRV, negociar é seu dever vou repetir, MRV, negociar é seu dever uma outra faixa aqui, ó hoje o nosso maior pesadelo se chama MRVSA vou repetir, hoje o nosso maior pesadelo se chama MRVSA hoje o nosso maior pesadelo se chama MRVSA hoje o nosso maior pesadelo se chama MRVSA e outro cartaz, chega mais pra cá, meu irmão vou repetir três vezes esse cartaz vou repetir, se você é neutro em situação de injustiça você escolhe o lado do opressor vou repetir, se você é neutro em situação de injustiça você escolhe o lado do opressor se você é neutro em situação de injustiça escolhe o lado do opressor E o opressor aqui se chama MRV e Prefeitura de Betim Porque o povo da ocupação que mudava há 13 anos atrás Ocupou lá porque o terreno estava abandonado Sem cumprir a sua função social Então, oprimido e sendo pisado É as 140 famílias que estão lá Lutando pelo direito humano Direito elemental, direito sagrado Que é o de morar com dignidade Vou repetir também esse clamor aqui, três vezes comigo Tanta casa sem gente, tanta gente sem casa De novo Tanta casa sem gente, tanta gente sem casa Tanta casa sem gente, tanta gente sem casa Chega mais pra cá, meu irmão Veja aqui, companheiros, a contradição Aqui do lado da sede do Ministério Público de Minas Gerais Os irmãos em situação de rua tiveram que armarem aqui uma tenda e estão dormindo aqui na calçada Em Belo Horizonte já são mais de 20 mil irmãos e irmãs nossos que estão em situação de rua Quero convidar vocês para a gente fazer agora a oração da fraternidade Vamos rezar e orar com amor e com esperança também Pelas milhares de famílias que estão sem moradia no querido Estado de Minas Gerais E são mais de 8 milhões de famílias sem moradia no Brasil Com ternura, com amor e com esperança façamos a oração da fraternidade Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pois tem o reino, o poder, a honra e a glória para sempre Amém Antes de eu passar a palavra para a coordenação aqui da querida comunidade Ocupação, bairro Peio d'Água Eu vou convidar de novo vocês a lerem comigo as faixas Que são palavras de luta verdadeira Repitam comigo Não aceitaremos despejos jamais De novo Não aceitaremos despejos jamais Somos um bairro consolidado É o grito da ocupação comunidade Peio d'Água Esse outro aqui Não basta apenas termos a lei 7130 de 2022 Precisamos do decreto Vitório Mediol Assine já Estão fazendo referência ao decreto de desapropriação Para, é que é uma compra forçada Para o prefeito de Betim Legalizar e a terra lá de fato ficar com as 140 famílias Que já ocupam lá há 13 anos Vou repetir que está nessa faixa aqui Tanta gente sem casa e tanta casa sem gente Lutaremos até o fim por moradia digna E aqui MLB Movimento de luta nos vaginas e nos vaginas MLB de luta não é? MLB de luta não é? Vou repetir aqui Vem pra mim aqui meu irmão Vamos todo mundo MLB Se tentar reintegrar Muito sangue você vai derramar De novo MLB Se tentar reintegrar Muito sangue você vai derramar MLB Se tentar reintegrar Muito sangue você vai derramar Essa outra aqui Tanta casa sem gente Tanta gente sem casa Essa outra aqui Estica aí meu irmão Se você é neutro em situação de injustiça Você escolhe o lado do opressor E não aceitamos mais a opressão Da mega construtora MRV E nem do prefeito Medioli Exigimos sim uma negociação justa e ética Por um ponto final Nessa ameaça de desfejo E isso significa e passa necessariamente Por fazer reurbiesse Regularização urbana e fundiária Na querida ocupação comunidade Pingo d'água Vou repetir MRV Negociar é seu dever MRV Negociar é seu dever MRV Negociar é seu dever Mas deu até um grito de luta né Vamos lá repetir três vezes aquela faixa ali Com a mamãe Hoje o nosso maior pesadelo se chama MRVSA Hoje o nosso maior pesadelo se chama MRVSA Hoje o nosso maior pesadelo se chama MRVSA Nosso direito vem Nosso direito vem Se não tem nossos direitos o Brasil para também Confiar em Cristo rei que nasceu lá em Belém E morreu crucificado porque nos queria bem Confiar em seu amor é reclamar Deus doutor Nosso direito vem Nosso direito vem Nosso direito vem Nosso direito vem Se não tem nosso direito o Brasil para também Nosso direito vem Nosso direito vem Nosso direito vem Se não tem nosso direito o Brasil para também Nosso direito vem